Música O Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nós estamos aqui no cruzamento da Avenida Araraquara com a Rua Senhorinha Frota, onde foram instalados esses novos semáforos que são super modernos. Tem contadores, tem direcionamentos. Quer dizer, Galego aqui é um ponto crítico da cidade que aparentemente vai ser resolvido. Claro, se as pessoas respeitarem o sinal que não estão respeitando aqui logo nesse princípio. Exatamente. Nós tínhamos uma demanda muito grande aqui nesse setor aqui. Por conta de uma igreja, dois supermercados, mais alguns negócios, algumas lojas, e um fluxo muito grande de carro, principalmente em pedestres, atravessando, que a nossa via é uma via larga, uma via com difícil acesso da travessia. Então esse semáforo veio pra poder ajudar a população a atravessar a rua, o motorista, obrigar ele a fazer a parada pra que o pedestre atravesse com segurança. Então, é um benefício muito grande pra população esse semáforo. O que chamou atenção aqui no momento que nós estávamos aqui, é que ele tem um contador de segundos que vai ficar verde, um contador de segundos que vai ficar vermelho. E além disso, quando você está na Sinharinha Frota e você vai cruzar a Sinharinha Frota pra entrar na Araraquara, ou sair da Araraquara, vamos dizer assim, você tem que parar no meio do canteiro. Tem um sinal ali, né? Exatamente. A pessoa que estiver subindo a Avenida Sinharinha Frota, ou estiver descendo, ele tem o desejo de virar à esquerda, e ele pode virar à esquerda, mas só que ele tem que parar. E tem um semáforo na frente falando pra ele parar, pra que espera o semáforo abrir pra poder atravessar. Não está acontecendo, as pessoas não estão respeitando a sinalização. Entrou, está verde pra subir, mas pra virar está vermelho, porque abre os dois sentidos pra ter agilidade, pra que o semáforo não fique demorado, entendeu? Então as pessoas precisam prestar atenção nesse detalhe. Está sincronizado com o de cima também? Na Monte Alto também foi instalado? Na Monte Alto também está instalado um semáforo, mas não está sincronizado. Porque se eu sincronizar ele, eu perco aquela vantagem do Pérez fazer a travessia. Então eu quero que o Pérez faça a travessia, o cara é obrigado a fazer a nova parada lá, pra que ela diminua a velocidade, que é muito alta nesse setor. As lombadas vão ser retiradas? Olha, assim que a gente tiver condições, aquela lombada lá de próximo do semáforo, a gente retira ela, que não faz sentido ter um semáforo e mais uma lombada no local. Aquela grande no meio vai continuar? Aquela grande no meio vai continuar, vai ajudar um pouco a população também ali, de frente àquele supermercado. Ô Galego, foi um investimento muito alto da prefeitura? Porque esse semáforo é muito moderno, né? É, o investimento, eu acredito que para o benefício que ele vem trazer para a população, nesse local que já houve morte, acidente grave, o benefício que ele vai trazer, eu acho que o investimento não é alto. R$ 37 mil no semáforo, esse daí, com todo o aparato que ele tem, não acho caro. É, só de ferro, de peso que eles têm, é 1.700 quilos de material. E falar nas partes eletrônicas, nas partes modernas que aí vocês estão vendo. Tá, o Galego é na Cinha Linha Frota, que é um pedido que as pessoas têm feito, reiterado às vezes no Boca no Trombone, reiterado às vezes nos comentários, têm procurado a gente para fazer essa solicitação para vocês. Há algum projeto para colocar na Cinha Linha Frota com a Padre Nelson, naquela rotatória ali, próximo à Câmara Municipal? Sim, há projeto para colocar na Cinha Linha Frota com a Padre Nelson, há projeto para colocar na Cinha Linha Frota com a Troleze, há projeto para colocar na 7 de setembro com a Cinha Linha Frota também, aquele cruzamento próximo do fórum, hospital ali, há projeto para colocar mais três cruzamentos na área central, na João Pessoa, com a 28, com a 7, então há projeto também, porque nos horários de pico, coisa desse tipo de comércio, é bastante complicado aquele setor ali. Então há projeto sim para vários cruzamentos na cidade ainda. E você acha que nesse ano ainda dá tempo? Aí conforme a verba, né? Conforme nós tivermos dinheiro, nós vamos colocando, graduativamente. Muito obrigado ao Galego pela simpatia, principalmente por ter nos atendido aqui nessa manhã de segunda-feira para trazer para você essas informações. Então, atenção, quando você estiver subindo a Cinha Linha Frota, se você for cruzar a Cinha Linha Frota para ir para o outro lado, então aqui, o Pompeu está mostrando lá, está fechado, está vendo? 24, 23, 22 segundos. Se você for virar à esquerda, pode virar aqui, Pompeu, você vai ter que parar ali onde está parado aquele 1, dá para ver ali? Aí só quando abre o sinal que ele pode ir. Porque quando abrir, aqui você vai ver daqui a pouquinho, dentro de 10 segundos, você vai ver que quando abrir o sinal na Cinha Linha Frota, abrem os dois lados. Então, você vai abrir nos dois lados. Veja bem, está lá, um segundo abriu. Da mesma forma que abriu esse lado, abriu o outro lado aqui à esquerda, Pompeu. Abriu também o outro lado. Então, se você estiver subindo ou descendo, como esse caminhão está fazendo aqui, ele tem que parar porque o semáforo lá está fechado, está vendo? Então, para você cruzar a Cinha Linha Frota, para você passar nesse balão, você tem que aguardar o momento do semáforo abrir. Agora abriu, o caminhão vai poder seguir normalmente, porque a Cinha Linha Frota está bloqueada. Percebeu? É uma mudançazinha de hábito, que vale a pena você prestar atenção para não causar mais acidentes. A TV Processo presta esse serviço para você. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo do Jornal Processo. A TV Processo presta esse serviço para você.